Olá, bem-vindo a mais um Passaporto. Hoje o nosso carimbo vai nos levar até à Coreia e ao Japão por uma causa especial que vão já perceber. Os nossos convidados para nos retratar esta viagem é o Júlio Magalhães. Olá, boa noite. Jornalista, muito conhecido de todos nós. E o professor João Paulo Peixoto, professor universitário no Porto também. O que é que sentiu quando viu a cidade pela primeira vez? Foi uma surpresa. Primeiro o aeroporto de Incheon, que é um aeroporto absolutamente fabuloso. Nunca tinha estado num aeroporto de Zorio. E naquela altura devia estar muito cheio, não é? Cheio, mas não é só o cheio. É um aeroporto moderno, grande, bonito, uma coisa absolutamente fantástica. Fica para a cima da cidade do aeroporto. Fica a 50 quilómetros de Zorio. Se não houvesse um Mundial de Futebol, o que é que se poderia visitar em Seul? Tantos neons nas lojas, nos centros comerciais, não é? Que anda na rua, começa-se a ficar com os olhos cansados, porque é muita luz. Então não é uma cidade que tem a parte velha e a parte nova. Não, é tudo misturado. É tudo misturado. Não, 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 é tudo misturado. O que é isso?